O PSDB é amigo do Brasil e é amigo dos brasileiros e, como um bom amigo, quer o melhor para todos nós. O melhor é fazer bem feito, o melhor é fazer para todos, para muitos. O partido tem responsabilidades muito grandes e muito sérias para a construção de um novo Brasil. Esse momento é um momento importante. Nós fizemos uma grande mudança, participamos dessa mudança. Afastamos da administração pública nacional aqueles que fizeram muito mal ao Brasil e aos brasileiros. Não foram amigos do Brasil, foram amigos apenas dos seus interesses políticos e partidários. Nós queremos que você vá às ruas, fale com as pessoas, ouça a mensagem do povo e do coração dos brasileiros, que querem um governo sério, responsável e comprometido com a solução dos problemas. Por isso, eu trago aqui uma mensagem da bancada do PSDB, dizendo a você e a cada um, vamos lá, vamos pedir votos, vamos ganhar a eleição municipal. Vamos juntos conquistar os votos para elegermos no Brasil o maior número de prefeitos, o maior número de vice-prefeitos e de vereadores. Assim, nós vamos fazer o PSDB ser ainda mais amigo do Brasil. Minhas amigas e meus amigos, candidatos de nosso partido, o PSDB, nas próximas eleições de outubro. Candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores de todo o Brasil. O país atravessa um momento de dificuldades, um momento de grave crise e uma encruzilhada. Mas a crise gera oportunidades e nós sabemos que os problemas graves que temos repercutem também na vida municipal. Por isso mesmo, você, candidato de nosso partido, tem ao seu lado fortes bandeiras da boa gestão pública, da ética, da competência, da eficiência do funcionamento dos serviços públicos. São bandeiras caras ao nosso partido, o PSDB. E tenho certeza que você, durante a campanha, durante os programas de televisão, de rádio, dos contatos com a população e com seus eleitores, terá essas ideias em mente, sabendo do compromisso de nosso partido, com esses pontos sensíveis para o desenvolvimento e progresso do Brasil. A oportunidade que nos surge agora é de reconstrução nacional. E o PSDB tem e terá um papel fundamental nesse Brasil que surge renovado para superarmos a crise e avançarmos em qualidade de vida para o nosso cidadão. Boa sorte, trabalhe bem, estamos ao seu lado. Nesses últimos meses e anos, o Brasil, o eleitor brasileiro, aprendeu muitas lições. Primeiro, que para governar um país, em um país como o Brasil, algumas qualidades são fundamentais. É preciso ter consistência. Consistência nas ideias e na prática. É preciso ter história. E é preciso ter decência e competência. E isso é o que o PSDB tem. Talvez seja o único partido que tenha todas essas características em conjunto. E essas características definam a face do partido. Nós tivemos os maiores escândalos de corrupção. Nós tivemos o Brasil sendo quebrado, todos os serviços públicos arruinados. Nós tivemos uma empresa como a Petrobras sendo desmoralizada nacional e internacionalmente. Enfim, e nós tivemos um governo sem ideias, governando a base do voluntarismo do dia a dia e a base do discurso demagógico. Chegou a hora do Brasil enfrentar a verdade. E o partido que tem essa consistência chama-se PSDB. Nós temos história. Nós temos um conjunto programático consistente que já deu certo, não só no país, como em vários estados brasileiros. Nós significamos a ética e nós significamos a competência. E essa mudança começa agora, nas eleições municipais, com os nossos prefeitos. Os prefeitos que representam essas ideias e que estão concorrendo agora nas eleições municipais. Elas são fundamentais para todos nós e que, sem dúvida nenhuma, vão representar pelo voto a reconstrução do país e a volta do PSDB como o partido mais forte dentro do cenário nacional. Amigos, nos últimos 14 meses, combatemos com muita vibração esse governo corrupto e mentiroso do Partido dos Trabalhadores. Agora é hora de mostrarmos o nosso valor e a nossa força aí no município, elegendo vereadores e prefeitos que tenham compromisso com a seriedade e com a ética na política. Temos certeza absoluta que o PSDB tem os melhores quadros, os melhores nomes, pessoas comprometidas com a ética e, mais do que isso, pessoas que já demonstraram que gostam de cuidar de outras pessoas, pessoas de bem. Por isso, muita força, muita vibração e vamos à luta para, juntos, resgatarmos o nosso país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho